A força tática da Polícia Militar do Estado de Rondônia interceptou dois indivíduos transportando cocaína na BR-429 na altura do quilômetro 14, em uma região conhecida como Corredor do Tráfico de Drogas e de Veículos Roubados. A ação teve início quando os agentes avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta e decidiram realizar a abordagem. O garupa da motocicleta, ao notar a presença das forças policiais, tentou se desfazer do conteúdo ilícito, jogando uma mochila para fora da pista. No entanto, a tentativa não foi suficiente para evitar a ação policial. Após uma breve perseguição, os indivíduos foram abordados. Inicialmente, eles negaram qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, no entanto, pouco depois, confessaram que haviam recebido a droga na Bolívia e que cada um receberia R$ 5 mil pelo serviço de transporte. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município de Seringueiras, onde seguem a disposição da Justiça.